Mão no neuropatia! E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Pô, não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, hein? Que bacana o YouTube, né? No YouTube você tem acesso a um canal como esse, que a gente tem falado de todas as doenças, temos playlist pra praticamente tudo, desde a parte anatômica de forma muito fundamentada, como também, por exemplo, a doenças que... A gente tá se transformando no maior canal do Brasil, tá? Em relação a conteúdo pra saúde. Com diagnóstico, tratamento, exames de imagem, com prevenção, com a parte fisiopatológica, eu fico muito feliz em você tá fazendo parte aqui dessa nossa rede, tá certo? Bom, mas pra você fazer parte da nossa rede, você tem que se inscrever no canal, tá? Tem que se inscrever, tem que clicar no sininho, pra você tá acessando os nossos conteúdos de forma mais simples. E aí, que bacana essa parada de YouTube, que você aí tá na sua casa, no seu trabalho, se assiste na hora que quiser, de madrugada, de manhã, de tarde, na hora de folga, enfim, prazer. Sou José Góes, fisioterapeuta, aqui no Instituto de Tratamento da Doi, vamos pro conteúdo pra que a gente não perca mais tempo. Gente, neuropatia, o que que é isso, ó? É uma lesão de um único nervo periférico, tá? Então, isso aqui é uma neuropatia. Neuropatia é uma lesão de um único nervo periférico. Periférico. Por isso que se chama monopatia, patologia, neuro de nervo e mono de um. Então, o único nervo periférico. Na verdade, às vezes, gente, o nome da doença já diz tudo o que que ele é. A gente é que fica complicando as coisas, tá certo? É, aprende assim, não sei se você aí tá na faculdade, não complica não, as coisas são simples, tá? Mono é um neuronevopatia doença, patologia de um único nervo. E aí, ó, você tem aqui uma mononeuropatia com, por exemplo, essa paradazinha que tá acontecendo nesse antebraço. E você pode ter uma mononeuropatia múltipla. Olha só, você tá com problema nesse único nervo aqui. E nesse aqui, ó, é diferente, por exemplo, imagina, tá? Se você tivesse... Eu vou riscar aqui de outra cor. Deixa eu procurar. Eu escolho qual cor, gente. Eu vou escolher esse azul aqui, eu vou escolher esse aqui, esse roxinho. Imagina que você tá com lesão em todo esse braço, tá, ó. Então, aqui você não pegou um único nervo, tá? Aqui é uma polineuropatia, tá? Uma polineuropatia. Agora, quando você pega só uma estrutura dessa, só uma dessa aqui, ó, que é pouquinho, que é o único nervo que vem aqui, que enerva, por exemplo, essa região. Aí sim, você tem aí uma mononeuropatia. E aí, quais são as causas dessa mononeuropatia? Gente, pressão prolongada e ininterrupta das promessas ósseas. Vocês já ouviram falar da lesão do noivo? Do noivo? Não. Da lesão... Da noite de núpcias. Isso. Lesão da noite de núpcias, tá? Noite de núpcias. Exatamente. Lesão da noite de núpcias. Noite de núpcias... É, isso aí. Como é que se chama aquela parada do casamento depois que você casa? Aí você vai... Aí você sai com a... Você vai com sua esposa na primeira viagem. Bom, imagina que você é doido de núpcias. Primeira noite, né? O camarada tá ali com sua atual esposa. Aí ela dorme aqui em cima do braço. Como é a primeira noite dormindo juntos, né? Imagina que você é cristão, que você se preservou e que você não vai exemplar sexo antes do casamento. Não vai dormir antes do casamento, tá certo? Os cristãos vão entender isso daí. Então, e aí você vai dormir aquela primeira noite, tá certo? Com sua esposa, tá certo? Aí ela fica com a cabecinha aqui. Aí ela dorme. Aí você fica ali, ó. O braço começa a adormecer. A mãozinha começa a adormecer. E você não quer incomodar a princesa. Porque a princesa dormiu a primeira noite. Deixou ela dormindo. E sabe o que é que acontece? No outro dia, você não tá mais mexendo o braço. Porque você lesou o nervo. Exatamente. Eu já tive isso com um paciente meu. Esse paciente não foi na noite de dúvidas. Porque era a esposa dele. Tava numa casa lá na serra. E aí ela dormiu por cima do braço dele. E quando ele acordou, ele tava sem mexer a mão, gente. Você sabe qual era a profissão dele? O cara era dentista. Isso mesmo. E aí foi um desespero. Porque ele ia perder a profissão e tal. Não mexia. Mas foi irreversível. E a gente conseguiu recuperar. Aqui no Instituto de Tratamento da Dor, a gente faz uma porrada de coisa legal. Então, o sintoma, gente, é esse aqui. É formigamento ou perda da sensibilidade. E olha só. Presta atenção. Vou acrescentar um aqui. Perda. Perda de movimento. Movimento. Você pode perder o movimento, sim. Porque a compressão neural passa a ser grande. Então, é isso aí. Aí tem uma série de exercícios. Tem uma série de estímulos. Que você vai fazer com o paciente. Aqui no Instituto de Tratamento da Dor, a gente trabalha com o trabalho de fotobiomodulação. Com LED. Com laser. E que a gente consegue reverter de forma mais fácil. As mononeuropatias. Tá? O diagnóstico. Avaliação clínica. Então, o paciente já falou. Poxa, eu dormi aqui por cima do braço. Eu viajei com minha atual esposa. E ela dormiu. E eu não quis acordar. E quando eu acordei. Quando ela acordou, eu não mexi mais a mão. Então, teve algum processo de compressão. Nessa avaliação clínica, o paciente já vai te falar tudo. Tá certo? Exame de eletrodiagnóstico. Tá? Se o diagnóstico clínico for inconclusivo. Mas você tem que fazer obrigatoriamente a eletroneuromiografia. Gente, isso aqui você tem que fazer obrigatoriamente. Não é somente se. Exame de... Vamos tirar esse si. Tem que fazer eletroneuromiografia. Nas situações mais graves. Porque você tem que ver o tamanho da lesão do nervo. Tá? Se é uma dissonitimese. Se é uma neurotimese. Se é uma dissonipraxia. Porque aí, se a lesão for mais séria. Tá? Nesse exame de eletroneuromiografia. Ele vai poder te orientar um pouco mais. até onde você vai conseguir ganhar e até onde provavelmente você não vai conseguir evoluir. Tá bom? Bom, gente, era isso aqui que a gente falou de diagnóstico. Agora vamos lá para o tratamento. O que tem que ser feito para o tratamento? O tratamento aqui, gente, compressa fixa, por exemplo, se for um tumor, pode ser aliviado com cirurgia, compressas transitórias, repouso, calor, custos de anti-inflamatórios, não esteróis, tá certo? E principalmente aqui, gente, o trabalho de fisioterapia. Fisioterapia. A fisioterapia, junto com algumas medicações específicas que são prescritas pelo médico, tá? Ou pelo fisioterapeuta competente, se ele puder prescrever tal medicação, tá ok? É que vai realmente ajudar no tratamento dessas neuropatias, tá ok? Aqui a gente tem feito várias coisas aqui no Instituto Atomentador, temos excelentes resultados e eu espero que a gente tenha te ajudado aqui nesse vídeo para você entender um pouquinho o que era a neuropatia. Tá show, gente? Muito bom! Obrigado por você ter chegado até aqui no final desse vídeo. Se você chegou, é porque realmente você gostou. Então, já queria te pedir, ó, para você se inscrever no nosso canal, para você clicar no sininho, que eu tenho certeza absoluta em que a gente vai estar te entregando bom conteúdo. E, ó, ajuda aí, ó, faz o corrente do bem, joga esse vídeo aí para a galera, para que a galera também possa ter acesso, que o YouTube não mostra para todo mundo, tá bom? Cheira no seu coração, Deus abençoe, grande abraço e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!